Vem, cê vai fazer o levantamento no capitão do Guerreiro! Tô! Tô! Convoca geral, conexão, comunidade A cada chute dividido, uma emoção diferente Atmosfera feroz, capitada na lente Vem, então vem Se rover lá, já sabe que tem resenha Errar o perão, te levar, uma caneta Então o chapéu, então segura a orelha O nome já diz tudo, mas a festa O Real Madruga Mais um, dois, a zero na Copa Releca Doce é som Guerreiro, domina o Guerreiro No pico, o técnico de área Vem, então fazendo a bola, vem fazendo o giro No chute de longe Direto Tô! 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 Tudo AI ou seja? É o atentos da tratamento do bullingı 3x0 pro time do Real Madruga Em cima dos garotos É bom E aí o time do Real Madruga de Itabuão da Zé Contra o time dos garotos Que é daqui mesmo da região E o lado da vai jogar Será que o Real Madruga Alguns não conhecem Quem será que é o Real Madruga Como é que surgiu o Real Madruga A gente tem aqui as informações O Real Madruga está ganhando a serra Iniciou as suas atividades No dia 29 de abril de 2010 Ficou fundado pelos irmãos Júnior, Fernando e Henrique Conhece esses três, Edson Levantado e traçado, feitado de cabeça Juninho faz uma defesaça O Tylon, Carlos Moura 10 Deu uma casquinha para o Juninho Foi buscar e vir todo o que você não... A gente está chegando e com certeza tem jogo É o ligado na parte A gente está filmando de novo Na hora do voo Vai para a compreensão de do Real Madruga Quem sabe agora vem o tecedor Romainho que vai na cobrança Léo Pérez também está falando ali Quatro jogadores da barreira Parte o Romainho na bola Gol! Do Real Madruga! O Romainho, Romainho, Romainho O Camisunovic fazendo gol do time do Real Madruga E uma chapada E uma chapada no canto do gol Sem chances da goleira O Real Madruga abre o placar Agora, Edson O goleiro falhou no progresso Gol! 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 Gol do titular! Gol! Gol do Real Madruga! Gol do Real Madruga! Muita festa pra você! 3 a 0 Verdadeiros guerreiros Conseguem mais um título Tem festa Tem troféu lindo chegando aí Torcedor que está acompanhando de casa Então fica atento Porque a festa vai durar a noite inteira Parabéns Real Madruga! Parabéns Gentalha! Parabéns Torcedor!